Estava eu caminhando pelo YouTube, peraí, caminhando não, navegando pelo YouTube, navegando também não, que eu não tô no navio, eu estava! Vocês entenderam. Enfim, de repente apareceu um vídeo pra mim que foi postado há um ano atrás. Um smurfzinho mostrou o rosto sem querer. De repente me peguei pensando, será? Mas será? Há um ano atrás? Por que ninguém falou disso? Eu não tô entendendo. Aí eu decidi clicar. E hoje eu irei reagir a esse vídeo junto com vocês, porque vocês têm que ver também. Mas antes de começarmos o vídeo, eu tenho um desafio pra todos vocês. Será que vocês conseguem deixar o like com o dedo? Pois é, é um desafio super fácil. Então deixem o like! Se inscrevam aqui no canal, porque aqui tem vídeo todo dia, tem muita informação e é muito legal e é isso. Agora vamos pro vídeo. Será mesmo que apareceu o rosto do Smurfzinho sem querer? Vamos ver, vamos ver. Pode rodar o vídeo. Vai ficar com uma inveja! Nossa senhora, moleque! Moletão do Roblox, cara... Ai, que coisa... Cara, eu acho que o mais engraçado desse vídeo é que a pessoa é muito prática. Ela simplesmente colocou o gravador pra gravar ali, não falou nada, não editou nada e só lançou. É praticidade. Beijei o moletão mesmo, tá nem aí? Olha isso, cara, olha que coisa linda. Olha esse fucking moletão do Roblox. Que coisa maravilhosa, eu amei. Cara, esse vídeo do Smurfzinho é antigaço. Eu me lembro dele. É muito bom. E tem aqui também, né? Eu não sei se é um moletão, mas provavelmente é uma camiseta aqui, pelo que eu tô vendo, né? Uma camiseta do Roblox. Vamos dar aquela abrida aqui. Aquela abrida, existe essa palavra, não sei. Vamos abrir aqui então, né? Pra ver como é que é, né? Moleque do céu. Moleque do céu! Mano, que camiseta linda, tá? A logo antiga do Roblox, mano. A logo... Ai, meu Deus. Tá a logo antiga do Roblox, cara. E a pessoa segue sem falar nada. Meu Deus, olha atrás. Olha atrás, maluco. Tem um maluquinho aqui do Barcelona. Assim, do nada. Pra quem curte o futebol, mano, como, né? Né? Ai, meu Deus, a câmera caiu. A câmera quase caiu. Será que é agora? Será que é agora? Será que é agora, produção? Vamos colocar uma música de suspense. Eu não sou muito bom com isso. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Não acredito, galera. Não acredito. Foi agora. Eu não acredito. Agora eu posso morrer em paz, porque eu sei qual é o rosto do Smurfzinho. Eu não acredito. O que será que aconteceu? Por que ele mostrou o rosto? A verdade é que esse não é o rosto dele. Esse não é o Smurfzinho. Mas algumas pessoas acharam que realmente é o Smurfzinho. Sei lá. Teve gente que acreditou nisso. O Smurfzinho só fez uma edição muito louca. Colocou outro cara aleatório pra fazer uma brincadeira. Mas galera, não é ele não, tá? E essa pessoa que fez o vídeo, eu não sei se ela acreditou, se ela fez por visualização. Eu não entendi muito bem. Mas eu decidi fazer o react desse vídeo, porque eu achei demais, cara. E a pessoa termina o vídeo. Sem falar nada. É uma pessoa de poucas palavras. E acaba por aqui, velho. Assim, a nota que eu dou pra esse vídeo, eu acho que é um 6 de 10. Porque a pessoa podia ter falado alguma coisa, né? Feito uma teoria, sei lá. Pelo menos pra deixar o negócio mais legal. Mas nem isso. Se bem que a pessoa também foi bem objetiva. Não teve enrolação, né? Então, tá bom. Eu dou um 7 de 10. Eu dou um 7. Mas é isso, galera. O Smurfzinho nunca mostrou o rosto. Inclusive, eu fiz um podblocks com ele. Eu entrevistei ele através do meu podcast. E ele respondeu essa pergunta. Ele disse que ele não tem intenção de mostrar o rosto no momento. Mas pode ser que um dia, talvez, ele mostre. Então, deem uma olhada aí no podblocks. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o Jujubinho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, pessoal, nós estamos aqui em mais um podblocks. Só que dessa vez o convidado é o Smurfzinho. E aí, galera? Ah, galera. Vocês estavam muito animados. Muito. Nossa, demais, cara. Então, é isso, né? Antes de começarmos, deixem o like de vocês. E se inscrevam, que isso também é muito importante. Hoje o Smurf vai tirar muitas dúvidas que vocês mandaram lá na comunidade, né? Então, é isso. Roda a vinheta e vamos pro pod. Eu coloquei esse começo aí pra vocês saberem que foi um quadro que teve aqui no canal. Atualmente, eu não faço mais o podblocks. Só que quem participou foi o Smurfzinho, a Natasha Panda e a Pietra. Então, se vocês quiserem olhar depois no canal, vão lá na playlist podblocks. Mas eu vou colocar aqui um trecho da parte em que a gente toca nesse assunto de mostrar o rosto. Por que você não mostra o rosto? Então, eu tava pensando nisso, né? Mas quem sabe algum dia, né? Só que no momento eu tô mais focado em outras coisas. Mas não quer dizer que eu não vá mostrar algum dia. Algum dia pode acontecer, sim. É normal isso. Quando, sei lá, eu me sentir mais confortável. Enfim. Às vezes eu fico me perguntando, cara, que eu tenho um milhão de inscritos e eu não mostro o rosto até agora. Meu Deus do céu. Mas, tipo, é tudo questão de tempo, né? Sim. Então, você pretende aí um dia mostrar, talvez? Não é algo assim que você diz, não, eu nunca vou mostrar. Não tá, tipo, nos meus planos assim agora. Mas eu também não vou descartar essa ideia. Porque eu acho, né? Suave. Eu acho que os meus inscritos têm o direito, né? De conhecer o meu rosto. Caso eu esteja confortável pra mostrar, né? Então, é basicamente isso. É. Você tem esse direito, né? Sim, sim. Realmente. Que nem aquele negócio lá do pessoal mostrando o rosto da Jermaine Girl. Mano, eu achei totalmente horrível. Se ela quer privacidade, a gente devia respeitar, tal. Não ficar divulgando fotos dos outros. Sim, cara. Eu já fiz vídeo sobre isso. Foi muito desnecessário, né? Desnecessário demais. Você também fez, né? Sim. Eu me lembro. Eu vi. Eu assisti. É, realmente. É uma situação bem chata. Sim. Mas é isso, né, galera? O Smurf, então, pode ser que talvez um dia ele mostre o rosto aí pra quem tem essa dúvida. Ixi. Vou me cobrar agora nos vídeos. Não. Ai, gente, não cobrem. Talvez um dia aí, aleatório, ele apareça aí com o rosto. É, do nada eu apareço. É, do nada. É isso. Aleatoriamente. Bom, galera, mas então foi isso. Espero que vocês tenham entendido o que o Smurfzinho disse. E é isso. Talvez algum dia ele mostre. Mas não cobrem, porque não é certeza. Eu decidi fazer esse react hoje porque eu dei risada. Eu me diverti com esse vídeo. Porque, galera, assim, foi muito aleatório. A pessoa não falou nada. Aí apareceu o negócio de gravação de tela. Também não teve o rosto do Smurfzinho. E os comentários estavam desativados. Então, é muita informação pra processar. Eu achei engraçado e decidi trazer pra vocês. E pra quem me chama de cópia do Smurfzinho. Ou pra quem acha que a gente é brigado ou coisa do tipo. Se liguem nessa parte do PodBlogs. É, que bom, né? E agora, uma pergunta que os inscritos mandaram bastante. Foi o seguinte. Algumas pessoas dizem que eu te copio. Que eu sou a sua cópia. Ai, meu Deus. Isso daí é tão velho, mano. Eu sei. Isso daí é tão... Ai. Enfim, o que você acha disso? É que, assim, existe uma grande diferença entre cópia e inspiração, né? A Jujubinha, você, né? Querendo ou não, se inspirou em mim em algumas coisas. Creio eu, né? Mas, assim, tudo depende, né? Do ponto de vista de cada um. Eu considero como inspiração. É normal. E, tipo, também vários youtubers se copiam hoje em dia. Então, tipo, é normal. É. Assim, as nossas edições são bem diferentes. Se você for parar pra ver. Sim, mas é quase a mesma pegada, né? O mesmo estilo de vídeo. É, nós fazemos vídeos de informações de Roblox, essas coisas. Pois é. E pra quem acha que eu e a Jujubinha eram tretados, alguma coisa... Não, gente. A gente não era. A gente nunca tretou. E, mano, sempre levamos uma tranquilidade, suave. Até porque, né? Você é da paz, cara. É, você é da paz, cara. Suave. É isso. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Falou!